Continuo falando de tráfico de drogas, mudando de cidade, sai de Mantena, atravessa a BR, muda de região, vai pro Vale do Aço. Lá em Timóteo, um homem de 36 anos, ele foi preso nessa quinta-feira por tráfico de drogas. Isso foi no bairro Recanto Verde. A polícia localizou os entorpecentes escondidos em uma mala. Ué, é? Dentro da casa do suspeito. Esse tanto de trem ali? Jarão. Mas Jarão, parece até a figurinha do Maradona, o que é aquilo lá? Aquilo é o que? Maradona? Tem uma figurinha. Ué, o que é aquilo? E do outro lado é o Pelé? Maradona e Pelé? Pelo amor de Deus, gente. Larga os homens em paz, ué. Pelo amor de Deus. Deixa eu chamar a Gisele, ela que vai contar. Ô, Gisele, esse caso foi lá em Timóteo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico, pra você. Muito bem-vindo aqui de volta ao programa. A gente estava sentindo saudade de você, viu? E também boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, a polícia chegou até este caso por meio de denúncias anônimas, dando conta de que este homem, de 36 anos, estava comercializando drogas na residência dele para outros traficantes. A equipe da polícia militar foi ao local, fez buscas e lá dentro, no guarda-roupa, achou uma mala encontrada dentro dessa mala, maconha, cocaína, balanças e material utilizado para embalar os entorpecentes. Mas não foi só isso que a polícia militar achou, não, viu, Nico? Os policiais também localizaram 18 recibos de transferências bancárias, totalizando 18 mil reais, 18 mil e 200 reais, para uma conta corrente de um banco que fica em Uberlândia. A polícia desconfia, né, que seja dinheiro aí, transações referentes ao tráfico de drogas. E aí, Nico, para surpresa dos policiais, né, na residência foram encontrados também adesivos com as imagens dos jogadores de futebol que você mencionou aí agora, idênticos aos que estão afixados nas barras de maconha, apreendidas pela polícia em Iapim, essa semana, inclusive, viu? Diante das suspeitas de envolvimento de tráfico de drogas, o homem foi preso e levado para a delegacia de polícia civil em Patinga, delegacia de plantão, junto com o material apreendido. Nico? Obrigado, Gisele, pela informação, obrigado também pelas boas-vindas, né, também estava com saudade de você, do Rodney, de falar com vocês aí do Vale do Aço, muito obrigado pelo carinho de sempre, mas eu estava te acompanhando na rede social, Gisele, sempre seguindo lá, vendo seus passos e vendo seu crescimento aqui cada dia mais no Balanço Geral, né, que legal, né, belíssima profissional, legal. Obrigado a você, é o Rodney Ferreira.